Gente, bora pra mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vim fazer uma preparação de pele pra vocês bem formanda Então aquela preparação top pra você fazer aí na sua formanda, na sua matinha de casamento Espero que vocês gostem, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever se você não é inscrito E vamos lá pra preparação de pele Primeiro, higienizei a minha pele, minha não, né, dela Com água de limpeza da Fante, que eu amo usar Depois, como eu quero uma pele bem glow, bem iluminada, eu usei esse produtinho da Fante Que ele é um serum iluminador, mas ele não... ele é tipo um hidratante, sabe? Ele não é primer pra poros nem nada Minha modelo, ela não tem poros Então, mesmo assim, eu vou usar esse primer da Ruby Rose na pele toda, sabe? É uns poros bem leve, que não dá quase nem pra aparecer E com o primer da Ruby Rose, a pele dela fica bem fechadinha, assim, bem opaca E eu adoro usar o primer da Ruby Rose, gente, de coração, ele é maravilhoso Aí, a gente vai fazer uma pele usando Label e Unimakeup Eu vou deixar as numerações aqui pra vocês, porque eu não lembro de cabeça Fiz essa mistura, depois eu apliquei uma gotinha do Aqua Seal da Make Up For Ever Que ele deixa todos os produtos à prova d'água Deixa mais aquoso a base, mais leve Mas deixa muito resistente, gente, é impressionante Então, eu apliquei a base com o pincel Eu sempre gosto de espalhar com o pincel E depois eu vim dando acabamento com a esponja Claro que você pode alterar as bases que você tiver aí Eu usei a Uni, porque ela é bem molinha E ela tem um fundo rosado Como ela é muito branca, e as da Label tem um fundo mais neutro Talvez podia amarelar Então, eu dei uma gotinha aí da Uni, que ela é mais rosadinha Pra dar essa misturinha Eu gosto muito de misturar, gente Eu sempre misturo, principalmente em cliente, tá? Dificilmente uma base dá certo para o tom da minha cliente Então, aí, gente, vocês vão ver que ela vai ficar um pouquinho mais Amareladinha, escura Mas daí a gente vai consertando É praticamente a primeira vez que eu maquio ela sozinha A última vez que eu maquiei a minha modelo Era em curso Então, aí, vamos aplicar o corretivo Eu amo essa paleta da Max Love Faz tempo que eu não uso ela Tá diluidinha, faz mil anos E ela continua assim, molinha Diluí uma vez só e não precisei mais Ela é bem parecida com aquelas da Max, sabe? E o corretivo, gente, ele é bem pegajoso Então, ele... Quando você aplica, ele fica ali e não abre Não craquela Eu adoro Ele é de... A referência dele é pele clara Só isso Aí, vim com a iluminação E depois, vim dando batidinhas, né? Pra tirar as marcações Em seguida, eu venho com o meu corretivo da Max Ele é a cor NC20 Ele é bem clarinho Muito claro Tem que tomar cuidado na hora de comprar esses corretivos Porque ele é mais caro... Claro que... Ele é caro também Mais claro que os tons da base Então, se eu uso o NC25 O corretivo pra mim Só dá certo o NC30 Então, esse NC20, ele é bem clarinho Ele é ótimo pra quem vai ser madrinha Pra quem vai pra formatura Porque ele resiste muito bem É bem, bem resistente Se lá que me já ele não escorre Então, ele é perfeito Então, eu faço aí a iluminação Pegando do lado pontinho inicial Do canto interno E trazendo E trazendo dentro do nariz, gente Pra dar aquele efeito de nariz mais fino Vocês vão ver que eu vou fazer O contorninho Aí vai parecer mais fininho Por conta dessa iluminação Aí, em seguida, ó Eu faço lateral Que é também pra dar mais uma iluminada Dar uma afinadinha E testa e queixo E em seguida, eu venho com a esponja Esfumando E dando essa iluminação Depois disso que a gente vai pro contorno Gente, vocês viram que ela é bem branquinha Bem clarinha Então, eu não vou usar hoje um contorno escuro Eu vou usar o cacau da Maquê Que ele não é nem tão escuro Mas também nem tão claro Acho que pra pele dela tá ok Ele tá levemente diluído E o pincel é esse Que eu nunca sei a numeração Mas ele é da Michelle Palma Mas a Ruby Rose tem um pincel assim E é super baratinho Super... é igualzinho Porque eu tenho ele e já usei muitas vezes Então, eu faço ali os contornos Do ponto alto da sobrancelha Um pouquinho leve na testa Porque ela não tem a testa muito grande Mas é só pra deixar um sombreado Aí eu faço o queixo, né? A lateralzinha Só aquelas leves marcações E no nariz Gente, no nariz Vou mostrar pra vocês aí Eu dou uma leve puxadinha Porque é foto que eu vou fazer depois, gente É muita foto Então, eu quero dar uma sombra Bem mais marcante no nariz Nas fotos Se você me segue no Instagram Você vai ver Que deu uma leve... é... é... Não parece que tá tão marcado, tá? Mas no vídeo ele parece um pouquinho mais Então, eu deposito ali Levo até lá no... No comecinho da sobrancelha E vou descendo até a ponta do nariz Depois eu venho com a esponja Dando leve acabamento Mas, tipo, bem leve mesmo Deixar mais marcadinha Porque as pessoas não estão mais Muito acostumadas com essa marcaçãozinha, né? E também, assim Eu não sou expert em nariz Mas gosto sempre de fazer uma marcação Então, se tiver marcado ou não Aí você usa de acordo com o que você gosta, tá? Antes de selar nossa pele Antes de aplicar pó Eu vou aplicar o blush Esse blush da Focalure Ele é maravilhoso E ele tem uma leve cintilância Gosto de fazer isso Porque vai durar muito mais Vai pigmentar muito mais E tanto que você abraça Beijo a todo mundo Eu tenho certeza que esse blush Vai continuar aí, tá? Então, aplica Na pele molhada Tem que tomar cuidado Pra não deixar tão forte, né? E tão marcar Tem que tomar cuidado Na hora de esfumar E esfumar direitinho E aí, em seguida A gente vai pro contorno Selar o contorno em creme Eu tô usando o da Pulpa Que agora eu vou usar ele, né? Porque eu paguei um rinho Mais um pouquinho Então, vocês vão me ver usando muito ele Eu gostei dele Da ideia dele É porque ele não acinzenta a pele Você pode usar o que for embaixo Ele mantém aquele tom ali Não sei se vocês repararam Nesse quesito dele E aí, eu vou usar o pó da Fandio Beige Ele tem cor, tá? Ele é o Beige claro Então, ele tem um leve tonzinho E eu gosto de pó solto com cor E eu indico muito os pós da Fandio Pra uso profissional Esses com cor são incríveis Eu gosto mais do que os sem cor Porque não fica esbranquiçado Ele dá um tonzinho na pele Ele tampa os contornos Ele tampa o blush É tipo assim Levemente também, tá, gente? Não é assim Oxida e acaba com a sua pele Não Ele nem oxida Pra vocês terem uma noção Esse pó é sensacional Aí eu aplico ele em toda a pele Assim mesmo Tipo, tudo E depois a gente vem com um pó Pra espalhar isso daí, né? Eu sempre falo que eu gosto de Esfumar o pó solto com pó de cor Pra isso, eu vou usar a minha paletinha Da My Life Faz tempo que eu não uso ela, né? Acho que eu usei uma vez aqui pra vocês O primeiro tom lá, gente Ele tem uma leve cintilância Ele é bem clarinho E tem uma cintilância Então, pra esfumar Pó solto Ele é perfeito Deixa a pele iluminada Tira a marcação do pó E fica com acabamento lindo Vamos para o iluminador Aí na aplicação Não parece, gente Mas ele tem um efeito cintilante Um efeito... Ele brilha E não deixa aqueles pó, sabe? Eu não sei explicar pra vocês O efeito do iluminador da Focalure, gente Nas fotos você vê, assim Um iluminado sensacional Eu sou apaixonada na Focalure Eu tô recomendando pra todo mundo Eu vou deixar até o link da Focalure aqui nesse vídeo pra vocês, tá? Pra vocês entrarem lá E aí, gente A nossa pele tá pronta Com os olhos mais claros Parece que tá, tipo, muito marcada a maquiagem Mas depois com tudo pronto E a noite E uma madrinha Eu acredito que tudo se encaixa Os olhos, gente Ficou bem longo Então eu separei em dois vídeos pra vocês Pra ficar tudo explicadinho Tudo calmo E olha só esse iluminado, gente Que coisa mais linda Eu usei tanto na sobrancelha Quanto aqui na lateral No nariz E o iluminador fica muito lindo Então é isso, gente A nossa pele Nossa preparação de pele Para madrinhas e formandas Está pronta É uma pele mais carregada Mais forte, né? Porque é o dia delas Então elas precisam estar Lindas, maravilhosas Pra beijar Abraçar todo mundo Espero que vocês tenham gostado Entendido a proposta do vídeo Não esquece de deixar seu joinha Se inscrever no canal Se você não é inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo